Fala, pessoal! Professor Márcio Plachina passando por aqui para dar mais uma grande dica de Direito Civil agora, hein? Lá na área de família. Meu povo, a gente sabe que alguns bens são empenhoráveis, né? Isso, dentre eles, vou destacar dois aqui. Conta salário, alguns subsídios que você venha receber e também a conta poupança até o limite de 40 salários mínimos está lá no 833 do nosso CPC, né? Isso, beleza? Show de bola? Agora nós temos um ponto a observar. Parágrafo 2º desse mesmo artigo. Ele diz que quando for para pagamento de prestação alimentícia, ou seja, naquelas ações de alimentos propriamente dito, não se aplica essas empenhorabilidades não, viu? Então fica ligado. Essa dica é importante para que você possa, portanto, atingir mais um bem do executado, do devedor, para que consiga pagar e honrar as prestações alimentícias. Fica a dica. Valeu!